O Eduardo Costa, gente, tá morando com a ex-Fabíola, olha isso. A ex-mãe do... A mãe da filha dele. Olha essa história, veja só. Tá brincando. O Eduardo Costa está morando com a Lília Araújo, a mãe da filha, a filha deles, a Maria Eduarda, que tem 13 anos. O Eduardo e a filha queriam morar juntos. Por que que a filha foi morar assim? A mãe e a filha, deixa eu explicar, a mãe e a filha eram do interior de Minas Gerais. O Eduardo Costa mora em Belo Horizonte. Aí a filha, a filha, precisou estudar lá em Belo Horizonte. Ah, eu vou estudar em BH, quis estudar em BH. Linda ela, hein? Muito, muito mesmo. Muito bonito. Aí o que aconteceu? O Eduardo Costa chamou a filha, venha morar comigo. E agora? A mãe e a filha não queriam se separar. Então, o que que aconteceu? A mãe e a filha foram morar com ele. Eita, vizinho. Estão todos morando juntos, lá em Minas Gerais. Só que tem uma coisa, o Geraldo. Eles não têm nada um com o outro. O Eduardo e a ex dele, a Lília Araújo, eles não rolam nada entre eles. É só por causa da filha. Ele falou, venha morar as duas comigo. Assim, a menina estuda aqui em Belo Horizonte e fica todo mundo junto. Mas não rola nada entre eles. Decente ele de fazer isso. Eu achei legal. Muito legal. Pensou na filha. Muito homem, muito pai em fazer isso. Pensou na filha. Mas olha, essa mulher, ela foi, assim, um grande amor do Eduardo. Porque ele, o Eduardo amou essa mulher, sim, viu? No passado. Sim. Ele tinha preocupação com ela. Teve um tempo que, todos sabem da minha amizade, eu ia mais, eu via mais do Eduardo, agora eu não vejo mais. Mas ele tinha, ele tinha interesse, sim, nela. Ele tinha, ele tinha, ele tinha um grande amor por ela. E aí tiveram a menina, né? A Maria Eduarda, tá com 13 anos. E aí, agora, tiveram umas brigas aí, né? Os dois, no passado, aí, eles tiveram meio pé de guerra aí, o Eduardo com a Lília. Mas agora se acertaram e estão todos morando juntos na casa dele, lá em Minas Gerais. Mas, que fique claro, não voltaram, não estão juntos. Eu entendi, quer dizer, estão quase no mesmo teto, mas não tem relacionamento. Não é vida de casal. Como que é lá a casa dele? É um quarto, sala, só? Como que é? Não, só lá, não, é um casalão. É um casarão, sim, né? Não precisa colocar beliche, nada, dormir na sala. É só a minha, só a minha. É igual a casa do Geraldo, né? Que tem um monte de quartos, assim, né? É tão lindo os casais. Você tá chorando, Judite? É verdade, os amores que a gente tem. Agora, eu queria contar uma curiosidade pra vocês. Vocês sabem qual é o nome verdadeiro do Eduardo Costa? Qual? Clavei. Edson Vander da Costa Batista. Ah, não é tão lindo. É isso aqui. Edson Vander da Costa Batista. É o nome verdadeiro dele. Muito querido. Edson. É. Você tá puxando o saco dele, é não? Não, porque às vezes que eu saí pra gravar, ele sempre me recebeu bem. É verdade, sempre tinha que receber o bem mesmo. Sempre recebeu bem, não posso... Você podia ver. Foi sempre muito educado com você? Sempre, sempre. Bem, eu tô comendo aqui, gente, melão, porque hoje eu não almocei e aí minha diabetes abaixa, eu passo mal. Aqui, estão servidos aqui, pega melão. Pega aqui, melão. Pega açúcar, brincadeira. Melão. Tá louca? Ele adorava, melão, sempre adorou. Ele gosta de melão, que bonitinho. Eu acho bonito isso. Eu cortava, melão. Ele é fino pra comer, né? Eu cortava direitinho toda manhã pra ele. Ele é daquelas pessoas que fazem assim, quer ver, ó. Vai, corta com uma mão, depois troca a mão e vai pro outro lugar que come assim. Eu ensinei isso pra ele, etiqueta. Aí eu não faço isso, não. Eu tenho muita preguiça de ficar trocando a mão. Hoje, lá na Bahia, eu com a mesma que tá ali já. Vai com a mesma que tá ali, já. Você iria a mãozinha assim, ó. Você aprendeu direitinho tudo que eu te ensinei. Dá um prazer assim pra Judite, ela quer. Não, eu não quero mais. Eu quero só ir voltar a morar de novo com ele. Não precisamos ter nada. Ah, coitado! Cala a sua boca. Que depois disso sair site, cobra fala que quer voltar a morar com o apresentador. Tá louca? Mas eu não quero não ter nada. Só morar só. Ela falou mesmo, ela falou. Com o que imobiliário, de quinta... As coisas estão mudadas lá, querido. Não é igual daquela jeito da outra casa. Você acha que é assim, bagunçado? Não quer jogar na cara, não, querido. Não é bagunçado, igual antigamente. Não, é por isso que o quarto dele é todo bagunçado hoje. Não é bagunçado igual antigamente, não. Entendeu? Aquela sala... Você acha que é igual aquele... Você acha que eu ia admitir vocês da minha casa? Você acha que é daquele jeito? Um joguinho, um joguinho. Eu acho que antigamente é igual aquele jeito lá. Que absurdo. A nossa casa não é cassino, não, meu amigão. Que absurdo. Eu tenho uma dúvida. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, menino. Sabe de nada, menino. Sabe de nada, inocente. Eu tô com uma dúvida, Lombardinho. Você viajou, você e a Juliana viajaram com ele lá pra Ibirá, que eu vi nas fotos. Meu filho foi tocar lá. Meu filho foi tocar lá. Meu filho foi tocar lá. Tocou lindo. Eu pensei que o filho dele tocar, eu fui passear, não. Mas me fala uma coisa, eu vi que vocês fizeram um churrasco lá. Que churrasco? Rachou o churrasco? Quanto ficou pra cada um na hora da conta do churrasco? Ou o Geraldo que bancou tudo? O Geraldo que bancou tudo, não é assim, não. Então quer dizer que o Geraldo é bom de vacas? Tem cara que quer tomar vinho com ele, quer que o cara banque um vinho também. Isso não existe, rapaz. Eu queria tomar vinho, ele que dá o vinho. Tem que pagar. Rachou o vinho.